Bom dia, terra... Terra? Bom dia, lua! Fala tu, meu querido! Tu tá diferente, moleque! Cortou o cabelo? Ué, como assim? Tem alguma coisa errada, cara? Mas é claro, né, Zé Mané? Tu tá plana, pô! Poxa, o que tu tá falando, meu irmão? Eu sou assim, tá de bobeira! Pode parar de caô aí, terra! Tu tava redondinho até ontem! É verdade, terra! O que tá acontecendo aí? Qual foi, galera? Tô falando sério, eu sempre fui assim, pô! Pô, para de palhaçada, mano! Fala o que tá acontecendo! Ai, tá bom, mas... Sabe o que é, cara? É o hype! É o hype, entendeu? O hype? É sério, pô! O hype tem uma galera na terra convicta para um caralho! Que eu sou assim, planinha, bonitinha! Então, pra entrar no hype, eu mudei o shape! Pô, cara, mas tu tá ligado que isso é burrice deles, né? Mas cê acha que eu não sei? A galera é burra pra caralho! Tem gente acreditando que o Palmeiras um dia vai ter mundial! Não tem muito o que esperar dessa galera, não, viu? Pô, terra, mas essa... Essa não é você de verdade, pô! É verdade, né, terra? Pô, todo mundo redondinho, só você parecendo uma panqueca, velho! Ai, galera, desculpa, mas... É o hype! É o hype! Infelizmente, é o... Opa, opa, opa! Segura aí, rapaziada! Tem uma galera falando aí que eu tenho o formato de Fiat Uno! Opa, opa, opa!